De como nós pensamos de estar juntos sobre o pensamento de maneira de se saludar, com a roupa mais melhor, com a força, e ter uma certa tópica de saúde que nos preocupa. Então, desde aqui, a pressão alta está onde não. É dado que nos damos de conhecer de como está preocupante, que na roupa, 50% de nós rendemos homens entre 25 e 64 anos, tem pressão alta. Um de cada dois rendemos homens na roupa entre a idade aqui. E, claro, se você for aqui, a idade é hora, você vai ver a idade que não está produtiva, você tem que estar traje, que está larga da família, que está constantemente eifona para ir para a roupa delante. Para a gente morrer, está quase a mesma coisa. Para a gente morrer, entre 25 e 64 anos, um de cada três rendemos homens que sofrem de pressão alta. A roupa é só que tem pressão alta, e não só, e isso é outro problema e outra preocupação também, de nós turma aqui na área. É sobrepeso que a gente tem uma indicação forte, que é um risco para a pressão alta. E se mais de 70% da população está sobrepeso, e a gente tem uma indicação que não pode sofrer de pressão alta. E, claro, também, dados, que 40% do turma é renda aqui, que é um acordo de investigação durante o ano, que é um risco para a gente, e o turma não tem sobrepeso, ou não tem rumo, ou não tem bebê, ou não tem pressão alta, ou não tem pressão alta, ou não tem pressão alta. Ou não tem pre-ripertensão, ou não tem pressão alta, porque é uma condição, segundo a gente, que é uma categoria como maldade, mas se você tem pre-ripertensão, se você tem história familiar, estilo de vida, atividade física, e entre de sala, como tem diário, também todos os fatores, que tem um rol de roupa grande, para quem pertence. Apenas de comida, não tem problema, que tem roupa e sódio, em sala. Não sei que o sala, teria que ter água, mas tem água de uma curva, e tem demasiada água de uma curva, simples de explicar, não está bom, o coração é bom, demasiado, e isso é de consequência. Uma coisa, nós temos que ter roupa, que a gente tem pressão, que não tem remédio, é de consequência, que é uma curva, foralbo nire na reunião, que se eu não tomo a medicina, no tempo, e se eu não tomo o mês, posso me saber, que tem outros pacientes, que não estão tendo a história, de praticar, quando estão, não está explicando, explicando-me, que tem outros pacientes, que tem que ficar com o papo, e todos, não tem remédio. Depois, cinco charlas, cinco consultas, passam, mas agora, eu tenho que explicar, as consequências, para o mês, e mesmo que me decasso, que o papo, há um ataque ao coração, e, eu tenho que ir na reunião, também, com o mês, também, de beleza, para a gente.